De uma ação, revelando uma alegria A verdade em nossa voz Olha o refrão! A Genô é nosso irmão E com ele vamos estar Nessa luta sempre pra frente E o acúmulo não pode parar Nossos sonhos com certeza Iremos realizar Olha o refrão! A Genô é nosso irmão E com ele vamos estar Nessa luta sempre pra frente E o acúmulo não pode parar Nossos sonhos com certeza Iremos realizar Olha o refrão de novo! A Genô é nosso irmão E com ele vamos estar Nessa luta sempre pra frente E o acúmulo não pode parar Nossos sonhos com certeza Iremos realizar O prefeito!